Olha só pessoal, que oportunidade de ouro aqui pessoal. Short 1 aqui pessoal, no atacado 15 reais. Vou passar para vocês o telefone, que está bem aqui. 8, 1 Pernambuco, 9 na frente. 93, 33, 68, 38. Pessoal, olha só que oportunidade aqui. Precinho de atacado pessoal, atacado 15 reais. Mas eu vou dizer para vocês a quantidade que vai ficar no 15. Depende da quantidade de peças que vocês vão comprar com a gente aqui. No varejo pessoal, a gente está vendendo a 17, mas no atacado 15. Olha só que maravilha. Temos ele no jeans, com essa moldinha riscada aqui, rasgada, que o pessoal fala né. Temos também nesse design aqui, com essas tampas diferentes aqui. Olha só que sim, simplesmente um show a parte. Além de ter para meninos, que a gente sempre está fazendo aqui. A gente tem esse shortinho para meninas também. Olha só que, no valorzinho de atacado 15 reais. Tem várias outras cores né pai? O tamanho do feminino vai ser até quanto a molecada? De 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Pessoal, então é isso aí. Não pede tempo não, liga para a gente. Olha meu pai, esse jeans aqui. Deixa eu me ajudar aqui. Esse jeans é com lycra ou sem lycra? É 100. Sem lycra. É jeans 100%. Com elástico. Olha só pessoal, seu de bola aqui. Temos o cintinho, temos o elástico aqui atrás. Bem legal mesmo. Olha pai, a partir de quantas peças? Com o demínio para entrega ou para excursões? A partir de 30. A partir de 30 peças já está entregando. Pronto, show de bola. Pessoal, lembrando, a gente é fábrica, por isso a gente tem um valor. Temos o poder de vender essa mercadoria e chegar nos 4 metros do meu Brasil. Através de excursões e também transportadora. Então tá aí pessoal, a partir de 30 peças a gente está enviando para excursões e também transportadora. Dos 6 aos 5 anos, né pai, em geral? Pronto, então. Aliás, de 1 a 5. De 1 a 5, exatamente. Então pessoal, o nosso contato está bem aqui. MD, 2 kids, shorts infantil, juvenil, telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 93, 33, 68, 38. Pessoal, quem quiser marcar presença aqui no setor físico, está bem aqui. Nossa Domingo Arraia, setor azul, rua A, o boxe aqui é o 39. Quem quiser ir lá em altas horas, pessoal, rua G, o boxe lá é o 45. Então não perde tempo, liga para a gente aqui e tu vai ganhar dinheiro. Pessoal, lembrando, ao comprar, eu pedi de escrever através desse canal para ganhar o caro de nossos conhecedores. Leva esse link para quem está começando, montar a sua loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, liga para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é fábrica, pessoal. Então aproveita essa oportunidade aqui. No valorzinho de 15 reais, tu leva essa mercadoria linda e maravilhosa que se encontra bem aqui. Obrigado. Obrigado.